Tudo começou, há muito tempo atrás, com uma nave espacial, que foi um grande flop, mas de grandes falhanços também nascem grandes sagas. Esta é a história de como a imaginação de um jovem designer mudou por completo uma pequena empresa japonesa. Esta é a história do início da saga Super Mario. Voltemos um bocado atrás no tempo. 1981. A Nintendo tenta lançar o seu jogo Raider School nos Estados Unidos da América. Mas é um fracasso de vendas. A solução? Aproveitar a estrutura e transformar o jogo no novo. Mas e quem fica a cargo do projeto? Nada mais que um jovem designer japonês chamado Shigeru Miyamoto. Miyamoto era um artista espacial e realmente imaginativo. O último lugar em que ele esperava de se terminar era em uma grande empresa. Eu tinha computadores. Eu não confia em tantas coisas como a eletricidade. Apaixonado pelos grandes filmes de Hollywood e as produções de Disney, Miyamoto decide apostar em criar uma narrativa no jogo. Não mais o jogador seria uma nave nónima. Desta vez, há uma história que move a ação. E assim, aparece a história de Jumpman, um carpinteiro que tem de salvar a namorada Pauline do seu gorila de estimação. O nome do jogo. Donkey Kong. Deixa-me mostrar o primeiro desenho que eu fiz para Donkey Kong. O gorila escapa da caixa, saca a garra e corre com ela. O homem o chata, dozindo todos esses barros com um hammer em sua mão. O jogo é enviado para os Estados Unidos da América e rapidamente torna-se um êxito. Só se plantado por Pac-Man. Todos querem ajudar Jumpman e salvar a sua namorada. Entretanto, nos escritórios da Nintendo of America, o seu presidente, Inuro Arakawa, repara que existe uma semelhança física entre Jumpman e o senhorio dos escritórios da companhia. O nome dele é Mario Sagala e Inuro Arakawa, por brincadeira, decide repartizar Jumpman com o nome do senhorio. E assim surge Mario. Mario. Avancemos um pouco mais no tempo. Donkey Kong ganha duas sequelas. Uma delas, já sem Mario. E finalmente, em 1982, Miyamoto cria uma nova aventura para a sua personagem. Mário surge agora com uma nova profissão. Deixa na carpinteria para sedicar a canalização. Mas não está só. Com ele encontra-se o seu irmão Luigi. O jogo chama-se Mario Brothers. Pouco tempo depois, a Nintendo considera internacionalizar-se ainda mais as suas operações. E a NES surge no território norte-americano em 1985. Claro que Mario vem com a consola. Não só como convidado especial em alguns jogos, mas também a protagonizar uma nova aventura completamente diferente de tudo até ao momento. Insectizo. Super Mario Brothers. Bahia emphasized. Idol. Danilo. Marco coming in... polit以及 blue. El link todo o meu aparelcuru em Miguel era vinc leftovers. En Zugluido. Energia com o vidro. Virtual face. Nesta nova demanda, o Mario, juntamente com o seu irmão, são incluídos a regalatar com uma princesa do malvado dragão Bowser. À sua espera, estão imensos níveis no reino dos gogumelos, refletos de power-ups, passagens secretas e desafios que aumentam a popularidade do jogo e da personagem. 1986, a sequela de Super Mario Bros. chega ao mercado nifónico, utilizando o mesmo motor de jogo, e desta vez com Miyamoto ocupado noutros projetos, é Takashi Tezuka que fica a cargo de quase todo o processo de desenvolvimento. No ocidente, Arakawa teme que o jogo seja muito difícil para o mercado americano, e decide, em vez, reconverter um jogo de Miyamoto, mudando as personagens para o universo de Mario. Doki Doki Panic é o jogo eleito. Baseado numa série de animação japonesa, o título é reconvertido para o ocidente como Super Mario 2. Doki 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 Panic é o jogo em Japan, que foi lançado em Japão, que foi lançado em Japão. Super Mario 2. Super Mario 2. Pela primeira vez, Mario e Luigi não estão sozinhos. A princesa e Toad juntam-se à aventura. Para aumentar ainda mais o valor de jogabilidade, cada uma das personagens tem características únicas. Nova jogabilidade. Novos desafios. O jogo torna-se imensamente popular. E cimenta ainda mais a posição de Mario no mercado. Um estudo independente confirma em considero que as crianças menores de 10 anos conhecem mais facilmente Mario do que o rato Mickey. Mario e Luigi são os caras de Superstar de Nintendo. Nos jogos, eles batalham o seu caminho por um peralhoso mazo de aventura e desejamento. No mundo real, as imagens adornam tudo, de que as vestes e as vestes. Mario torna-se cada vez mais popular na segunda metade dos anos 80. De carpinteiro, a canalizador, de salvador de namorada, salvador do reino, nada lhe parece inalcançável. Com uma forte onda de euforia à sua volta, o futuro parece risonho. 1988. Finalmente, a aguardada terceira sequela de Super Mario Bros. é lançada no Japão. Super Mario 3 esgota num espaço de horas. A Nintendo of America, atenta à popularidade do jogo no Japão, decide criar uma campanha sem precedentes para o seu lançamento no Ocidente. Uma série de televisão é lançada, campanhas em vários tipos de lojas e, como último atrativo, um filme de Hollywood que aborda indiretamente o jogo. The Wizard, que trata a aventura de três jovens numa competição da Nintendo. No terceiro acto do filme, é mostrado não só as primeiras imagens de Super Mario Bros. 3, mas também um dos seus segredos. O jogo em si parece ser a verdadeira sequela espiritual de Super Mario Bros. Tudo parecem melhorias aos conceitos implementados nesta primeira aventura. A história desenrola-se em oito reinos diferentes, cada um controlado por Bowser e seus filhos, que mais uma vez raptou a princesa. Novamente, controlamos só Mario ou Luigi, dependendo se somos o primeiro ou o segundo jogador. O layout e o level design são dignos da mestria de Miyamoto. A navegação de topo antes dos níveis, a ambiência gráfica, sonora, demonstram completamente todas as capacidades da NES. A experiência e imersão no jogo são surpreendentes. Os power-ups estão de volta, com o típico cogumelo e floro, mas desta vez, o destaque vai para uma folha que embute a personagem com capacidade de voo e mais um ataque extra. Mas não é só. Muitos mais power-ups estão espalhados pelos níveis, que permitem arremessar martelos, ou melhorar as nossas capacidades de natação, invencibilidade e salto. Mario! 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 Super Mario 1, 2, 3 There's power in numbers Nintendo, now you're playing with power Each game sold Com 8 vários e múltiplos níveis Este é um jogo que tem uma longa longevidade E digno da franchising de Super Mario Chame com chave de ouro A sua participação nos anos 80 e na consola Mario evoluiu nos anos 80 De uma personagem que queria somente salvar a namorada Do seu macaco de estimação Até um herói capaz de superar desafios alucinantes A sua popularidade tornou-o conhecível na escala plantária Tinha a honra de apadrinhar outro jogo E conseguir ser praticamente sinónimo De uma indústria que estava a possibilitar-se Para sempre, a saga Super Mario Ficará ligada à história dos videojóques Ainda hoje, é possível ver essa influência Tanto nos vários títulos Como nos serviços online Para rever uma das melhores franchisings dos anos 80 Obrigado por teres continuado a ver após os créditos Um bónus especial só para ti Podes agora optar por um dos nossos outros programas Pá, é só clicar Pá, é só clicar Pá, é só clicar